A pedido de vocês, eu trouxe agora Saitama no Elden Ring. E sim, eu leio todos os comentários que vocês me pedem e me fazem aí. E dessa vez eu tô com um mod que é meio auto-explicativo. O nome do anime do fedorento é One Punch Me. Aquele careca que usa uma roupa amarela e luvas vermelhas. Então o que vocês podem esperar é um Elden Ring onde eu mato todos os poses em um hit. E bom, seria isso se não tivesse acontecido o que aconteceu no final. Enfim, assiste aí porque ficou muito engraçado, ficou muito da hora. Se inscreve no canal e deixa o seu like pra eu trazer mais. Talvez o homem mais forte do mundo ou talvez o homem mais fraco do mundo. Porque eu não tenho status algum. Eu tô com todos os meus status aqui tipo no 10, tá ligado? Eu sou nível 1 bem fofinho, bem pequenininho. Mas se tudo estiver certo, a gente derrota qualquer bicho do Elden Ring em um soco. Vamos botar esse teste aqui à prova? Vamos. Que vai aparecer aqui o amigo ali, ó. Não é tão amigo assim. Mas tá, eu tenho que tomar cuidado, mano. Porque se eu tomar um hit eu morro. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu tomei. Tá, eu tomei um hit e eu não morri. Agora é a vez. Yes! O que que aconteceu? Eu matei e morri ao mesmo tempo. Como assim? Não. Olha o Saitama deitado, velho. Essa capa é bizarra, mano. Pior que ela é muito, tipo, desconexa do Elden Ring totalmente. Olha isso, mano. Que bizarrice, velho. Que bizarrice. Pô, mano. Eu não ganhei os meus... Minhas souls, cara. Que era pra eu ganhar minhas alminhas, velho. Ah, que pena, mano. Bom, pelo menos eu sei que eu posso descer aqui. Tranquilo. Mas eu posso derrotar o meu primeiro boss do Elden Ring, mano. Aqui no tutorial, tá ligado? Eu costumava ignorar esse tutorial porque... Bom, é o tutorial, tá ligado? Geralmente a gente não faz ele. Tipo, a ideia do tutorial é você fazer uma vez e depois, tipo, quando você for jogar mais vezes, nunca mais, tá ligado? Mas é um tutorial interessante. Toma. Hit kill nesse bicho. Mano, vocês viram ali que eu dei 9, 9, 9, 9 de dano nele? Cara, não é possível. Mano, todos os bichos eu vou dar hit kill, mano. Inclusive, esse tutorial do Elden Ring eu acho que é o melhor tutorial de jogos, mano. Ele é muito intuitivo, velho. A gente tem que enfrentar esses cavaleirinhos aqui, tá ligado? Toma! Nossa, até com ele defendendo eu dei esse dano, velho. É isso? Eu vou dar, tipo, dano infinito nesses caras. Dá licença aqui, rapaz. Dá licença. Tome. E tá, eu pelo menos, assim, vou colocar uma regra que eu não posso, tipo, upar minha vida. Porque, pô, não vai fazer sentido, né? Eu dou um hit, né? E eu ter muita vida é zoado, mano. Eu acho zoado. Aê, nosso primeiro boss. Vamos lá, vamos lá. Ele vai aparecer aqui. Cadê ele? Ali, ó, é o soldado do Godric. Teoricamente, é só a gente vir aqui e x-tar hit kill nele. Simples, né? Legal. Pô, tá. Se a gente morrer uma vez, então, esse vídeo acaba, mano. Porque não tem graça. Tipo, é muito roubado, tá ligado? Jogar com esse bicho aqui. Mas eu acho que é possível a gente morrer. Tipo, meu Deus, olha a cara do Saitama todo ensanguentado. Que bizarro. Eu ainda acho bem possível da gente acabar morrendo, assim, hora ou outra, tá ligado? Mas é que nós é o Saitama, né, véi? Nós, teoricamente, não é pra morrer pra nada aqui nesse mundo. Quer dizer, se tiver algum boss que me bata de longe, eu imagino que, tipo assim, Renala, tá ligado? Talvez eu morra lá na Renala. Provavelmente. Porque, tipo, é um boss que vai me atacar de longe, sabe? Mas, assim, acho que qualquer bicho que eu for enfrentar, até esses NPC aqui, toma. Eles vão morrer, tá ligado? Bom, vamos aproveitar que já tem esse cavaleiro aqui, mano. O cavaleiro da árvore dourada, sei lá. Acho que esse é o nome dele. Vem, vem, vem. Vem pra mim, vem pra mim. Ih, ele não me viu? Ele não me viu? Toma. É o sentinela da árvore, mano. Já morreu. Mano, eu vou acumular muita, muita alma, véi. Só batendo nesses bichos dando hit kill, eu acumulo muita alma, véi. Vamos em direção ao nosso segundo boss, que ele fica bem aqui. Acho que é o Homem Fera, se eu não me engano. Que ele fica naquela caverna ali. Deixa eu só dar um susto aqui nesse cavaleiro. Ele tá moscando. E agora vamos entrar aqui dentro, véi. Eu acho... Ah, tem chance da gente morrer aqui. Porque aqui tem uma horda de lobos, mano. E, tipo assim, esse que é o foda, tá ligado? Ah, eu devia ter comprado tocha com aquele malandro lá, mano. Ó, os lobos tão ali, véi. A não ser que eu ignore esses lobos. Nossa, tá muito escuro, cara. Que que é isso? Mano, eu tô pensando em ignorar esses lobos. Será que dá? Será que eu tenho essa capacidade? Ah, é só passar por aqui. Tá bom, deu certo, deu certo. Deu certo. Vamos entrar. Beleza. Agora a gente enfrenta o Homem Fera, mano. Tem que dar um hit nele. Ele não pode me acertar. Não. Yes. Tá, consegui. Esse vai ser o problema, mano. Se eu tomar um hit antes, eu tenho muita chance de acabar morrendo. Mas, enfim, dessa vez não foi. A gente tomou um hit, mas não morreu, né? Tudo bem? A gente tem que lembrar que, tipo, nós dá um one hit, mano. Mas se a gente tomar um one hit também, acabou, né, véi? Meio que não adianta de nada. E essa roupa aqui, mano, do Saitama, ela é meio pesada, tá ligado? Olha isso. Tipo, olha esse rolamento, mano. Ele é muito pesado, véi. Não dá nem pra ficar, tipo, rolando várias vezes. Igual os outros mods que eu já usei, tá ligado? Que os rolamentos geralmente é um bagulho muito rápido. Aqui não tem muita graça não, véi. Bom, vamos lá ver como a gente se sai contra o Margite, cara. Que é uma dúvida, né? Porque, tipo assim, se eu não me engano, ele me ataca. Ele dá uns ataquezinhos de longe e tal. Então, assim, tem muita chance da gente se ferrar legal, mano. Já no primeiro boss. A gente, tipo, morre no primeiro boss. Ia ser hilário isso. Toma esse ataque aqui, o maluco da trombeta. Vamos lá. Comenta aí, mano. Eu queria saber de vocês também. Tipo, até onde vocês acham que eu chego nesse bagulho com o Saitama? Eu acho que eu vou durar até a Renala, mano. A Renala vai ser meu último boss. Mas eu não sei, talvez eu passe dela de boa. E é isso, vamos entrar aqui, né? Ah, eu posso invocar também um parceiro aqui, não é não? Mas eu quero ir sozinho, mano. Eu sou o Saitama, eu quero solar ele. Eu quero que seja uma partida digna. Nossa senhora. Começou. Começou. Toma. Tá, eu achei... Eu achei... Eu não sei o que eu esperava, na verdade. Eu esperava que ele, tipo, usasse aquele ataque dele. Que ele lança aquela... Tipo, ele joga aquelas faquinhas divinas, não sei. Do... Que ele geralmente joga, né? Mas acho que tá tudo certo. Tá, eu acho que eu tenho chance de sobreviver ainda. Bom, vamos tomar muito cuidado aqui, né? Aqui é um lugar meio traiçoeirinho, né? Esse... Esse campo. Vai ter aqui algum parceiro pra falar comigo. Mas, mano, eu não quero conversar, não. Não quero conversar. Tomar cuidado também pra não morrer de queda, mano. Porque se eu escorregar aqui também, é tchau, tchau, né, véi? Ui, o que que é isso? Sai daqui, bichão. Sai, seu... Nojento. Meu Deus. Bom, vamos subir aqui no castelo. Tem pesvel. Não, não liga trombeta, não, meu parceiro. Vai ser só pior pra você, ó. Olha. Olha só. Vem, vem de cadáver. Ai, meu Deus. Tá, aqui dentro é tomar cuidado, véi. Realmente, porque tem muito bicho. E eu não sou imortal. Tem que tomar cuidado mesmo. Ai. Meu Deus. Ferrou. Não acredito. Não. Toma. Morre explodido. Tá, eu vou roubar. Dane-se. Mudando um pouco de regras, a gente vai até morrer pra algum boss, tá ligado? Se algum boss nos matar, aí sim, mano. Aí, assim, a gente considera derrota. Mas enquanto esses bichos aqui, tipo, dane-se, tá ligado? Ah, morri de novo. Poxa, eles vão ser mais difíceis que boss, mano. Não se pá. Tá, mano. Essa parte aqui eu não tenho o que fazer, véi. Eu vou ter que esperar ele me atacar. Explodir. Ah, aí sim, ó. Mil vezes mais fácil. Devia ter feito isso da primeira vez, né? Meio idiota. Meio burro, talvez. Nossa, nossa capa tá toda suja. Oh, que desgraça, hein. O problema desses lugares é que eles são muito escuros, véi. Eu tenho um problema sério com Alden Ring, que é muito escuro os lugares, mano. Não sei se eu que sou meio cego, ou se realmente é meio escuro mesmo. Mas eu tenho essa impressãozinha, tá ligado? É uma impressão que passa pra mim. Ah, tá. Temos que descer. Como é que nós desce daqui? Será que eu consigo fazer um parkour, mano? Insano. Se liga, pega! Parkour! Consegui. Aqui a gente vai morrer de queda, mano. Peraí, aqui eu acho que não. Conseguimos descer pra esse lado. Opa, opa. Calma lá. Vamos no stealth aqui. Vamos na calma. Peraí, meu filho. Peraí, meu filho. Peraí. Surpreendido! Muito engraçado isso aqui, cara. Pra onde nós temos que ir agora? Acho que é pra cá. Poxa, eu tenho que descer aqui, não é não? É, isso mesmo. Agora nós passa reto. Dá licença. Por licença, por licença, por licença. Ai! Ai, ai, ai. Um minutinho. Calma lá, calma lá, calma lá, meu fera. Calma lá, meu fera. Tô só passando, tô de passagem. Tô de boa. Não, não, não. Não. Oxi. Ele morreu pelo meu rolamento, véi. Ai, ah, não, 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 não. Você não, véi. Calma lá, Godric. Calma lá, Godric. Calma lá. Peraí. Toma um hit. Yes! Ok, eu acho que, assim, eu não posso dizer se ele foi mais fácil ou mais difícil do que o outro, do que o Margit. Mano, mas o... Peraí, o Godric é um boss que tem duas fases, mano. E aí, como é que fica a outra fase dele? Ele só morre, né? Não tem muito o que fazer. Bom, é isto. Agora seguimos reto aqui. Vamos ter que enfrentar agora o pessoal lá no castelo da academia, né? Se pá. Agora, como é que eu vou chegar lá na academia? Tá aí um questionamento na minha cabeça vazia. Ô, louco. Até rimei. Na verdade, que eu acho que eu posso seguir para outros cantos, se eu quiser, mano. Eu não preciso descer aqui na Leonir dos Lagos por agora. Eu posso descer o mapa, mano. E ir lá para aquela parte do sul, aquele castelo de Morne, tá ligado? Acho que é isso que eu vou fazer, inclusive. Hello, hello, meu pitch. Bastardo Leonino. Como é que vai, meu parceiro? Será que ele vai vir me atacando diretas? Ou será que eu vou conseguir atacar ele primeiro? Toma! Pitch aqui usada na boca, meu filho. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Elden Ring eu tomei um susto do cacete. Porque eu vim direto nessa área aqui na direita, mano. Foi tipo uma das primeiras áreas que eu vim do jogo. Porque um amigo meu falou assim, mano, vai naquele canto ali, velho. Tem umas coisas legais ali. Tipo, tem um pessoal orando e tal. Mó legal esse lugar. Aí eu falei, vou aqui mesmo. Vou, beleza. Vou ficar nesse lugar mesmo. Aí, do nada... O quê? O que é isso? Tô vindo? Oh! A giant dragon! Mas agora a gente mata ele em one hit, porque a gente é o one punch. Né? E aí fica tudo tranquilo e a gente liberta essas pessoas aqui, ó. De um mal miserável. Ó a tartarugona, mano. Tadinha, velho. Eu dou hit kill nela também. Cara, será que tem algum bicho que eu não dou hit kill? Se tiver, eu vou ficar decepcionado. Obviamente. Mas eu também tô curioso pra saber, tipo... Pô, será que tem algum bicho realmente que sobrevive aos meus ataques, tá ligado? Se pá, mano. Se for ter, vai ser tipo o Elden Beast, tá ligado? Que é o último bicho do jogo. Acho que é isso, né? Fora isso, não sei se vai ter, não. Pela estrada fora eu vou bem sozinho. Oxi. Tem um ursão aqui, mano. E aí, meu rei? Tranquilo? E tem também uma cavernosa aqui, mano. Pra nós entrar. Uma grutazinha. Tem algum boss aqui pra nós? Será? Ou não? Hum, tem um baú. Mas não vai ter nada nesse baú que vai nos interessar. Porque nenhum item, na real, meio que nos interessa, né? A gente só tem que enfrentar bicho. Ó, tem mais urso aqui pra essa floresta. Mano, vai ser os matadores de urso, fi. Vai matar tanto urso que não vai ter nem mais... Vai ficar extinção, tá ligado? Porque eu não lembrava que nas florestas tinha tanto urso assim, velho. Ó isso. Tem até os pequenininhos, ó. Quando eu joguei, meio que eu não vim tanto pra essa área aqui. Bom, chegamos aqui num castelo da árdua vermelha. Aqui eu vou enfrentar esse guerreiro bastardo. Que ele é parecido com aquele bastardo leonino que nós enfrenta. Ou, se eu não me engano, ele é. O bastardo leonino, se pá. Cavaleiro do Crizol. Vamos derrotar ele também. Que é do one hit neles tudo. Aí, eles já acabam. Agora eu acho que a gente tem que subir lá pra... Pro Leone dos Lagos. E pra... Pra academia. Porque não é preciso derrotar, se eu não me engano, o cachorrinho lá do Radagon. E a Renala. Daí a gente libera aqui pra fazer o festival e poder lutar contra o Radan. O Zoro teve dificuldade contra esse dragão aqui, mano. Inclusive ele arregou pra esse dragão que fica aqui em Leone dos Lagos. Mas eu acho que o Saitama, mano, não vai ter nem muito problema não, velho. É só a gente chegar e matar. E aí, colega. Tudo bem? Mano, eu não consigo acertar ele. Ferrou. Imagina, eu fico rodeando o bicho até eu não consigo acertar. Acho que o único jeito de eu morrer é assim, mano. Errar os ataques que nem um imbecil. Vamos na fé. Com fé a gente chega lá. Mano, parece que eu tô usando uma máscara do Saitama. Acho que é tipo isso mesmo, na real. Parece que é uma máscara aqui que eu uso. Chegamos na academia de Raya Lucália. Eu acho que eu falava Raya Luca, mano. Era assim que eu chamava o nome dessa academia. Sai, 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 diabo. Ferrou então, mano. Acho que esses bichos com magia vai encher o saco legal de nós, hein, mano. Corre, 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 corre. Eu tenho que bater nesse bicho antes dele me... Matei, beleza. Beleza, beleza. Tá tranquilo. Tá suave. Pô, essa parte aqui eu já tô cansado de fazer, mano. Todo vídeo de Elden Ring eu faço ela. Literal. Mas agora vai ser diferente, mano. Porque... Meu Deus. Sai. Sai, Josh. Pô, eu consigo ficar matando esses bichos dando rolamento, mano. Isso é engraçado, velho. Isso é bem engraçado. Aí tem um colega aqui. Dá um jeito nele também. Mano, eu vou passar reta desses bichos, velho. Seja o que Deus quiser. Eles tacando magia em mim. Ai, meu Deus. Sai. Sai. Ai. Ai. Minhas costas. Cheguei, 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 cheguei. Cheguei no cachorro. Vamos entrar aqui. Vamos ter a luta contra ele. Uma luta bem maneira, diga-se de passagem, que vai ser. Uma luta bem boa. Ó, uma luta bem justa. Com certeza vai ser uma luta justa. Espero que ele tenha adorado essa batalha assim como eu adorei, né. A gente tá chegando perto do boss que eu mais tema, mano. Definitivamente, cara. Talvez esse vídeo acabe aqui, mano. Morrendo pra renala. É o provável, mano. Eu queria chegar pelo menos até o Radan. Até o Radan seria engraçado, mano. Opa, com licença. Ah, não acredito. Não. Socorro. Gente, essas bolas vão me matar. Não. Eu preciso... Eu preciso correr. Meu Deus. Minha vida, cara. Ah, tem essa invasão aqui também que aparece, né, mano. O Mongrum. Mas eu também dou hit kill, né. Ele tá de boa. Pô, não vai ter nenhuma graça aqui, mano. Pra eu recuperar minha vida e nem meus extras. Eu vou ter que... Na força de vontade, né, mano. E nos hit kill contra a renala. Enfim, vamos ver o que vai dar, né. O que vai rolar comigo aqui agora. Confesso que eu tô um pouco ansioso. Mas vamos lá. Vamos fazer essa disputa. Calma lá, calma lá, calma lá. Toma. Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Oi, oi, oi. Não, 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 não. Sai. Sai, desgraça. Sai, Josh. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Yes. Tá, ela caiu. Yes. Yes. Vamos nessa. Pô, vai dar bom, vai dar bom. Tô confiante agora. Agora tô confiante. Corre pra cima dela. Corre pra cima dela. Meu filho. Yes. Acho que tá parecendo meio idiota, né. Porque eu dou hit kill em todos os bichos. Mas, mano, eu fiquei pensando o tempo inteiro, velho. Fiquei muito ansioso pra lutar contra a renala, mano. Eu fiquei, caralho, mano. Eu vou morrer aqui. Eu vou tomar hit kill aqui e dane-se, tá ligado? Porque ela me bate de longe. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Que merda. Mas deu certo. Tá tudo certo. Deu bom. Sai daqui. Radan. Radan. Caraca, eu vou tomar hit kill dele. Papo reto. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Ah, agora ele bobeou. Agora ele bobeou. Aí ele deu um mole, mano. Tadinho. Deu um mole o Radanzin. Pô, será que eu vou morrer pra algum bicho, mano? Aí fica a dúvida, né? Fica questionamento. Tipo assim, beleza, eu morri pra uns NPCs aleatórios. Eles sim são os verdadeiros inimigos aqui do Elden Ring. Mas, mano, acho que o Saitama versus os bosses, cara, no geral, são bem de boa, mano. Acho que se pá, eu vou sofrer na Malenia. Malenia, talvez, seja ruim, tá ligado? Seja difícil. Contra o Mog também, talvez seja um inimigo complicado. E o Elden Beast? Não sei, mano. Radagon? Não sei, mano. Se tem algum NPC aí que eu sofra, de verdade. Vamos matar agora essa serpente de fogo. É High Card. Acho que é assim que se pronuncia, essa serpentona. Vou ter que dar algum jeito de chegar... Ah, fodeu, mano. Fodeu. Não. Yes! Tá, consegui derrubar ela. Pô, achei que eu fosse morrer, mano. Porque, tipo, tava meio longe, assim, tá ligado? Ele podia me atacar, tipo, antes. Essa serpente aí podia me atacar antes. Pô, mas deu certo. Isso que importa. Credo, que coisa nojenta. Eu acho que aqui é o momento mais aguardado. Ou 1, 2, pra ver se eu vou morrer hit kill pra Malenia. Ou se eu vou conseguir, né, dar algum jeito com o Saitama, tá ligado? Lembra que eu preciso de um hit só. É um hit que eu preciso. Mas, mesmo assim, se eu tomar um hit agora da Malenia, com certeza eu vou morrer. Eu tenho que ficar no jeito. Ui! Droga. Droga. Toma! Yes! Oxi! Peraí, a fase 2 dela vai... No way. Não é possível. Oxi! Eu matei... Eu matei... Eu matei ela no rolamento. Não é possível isso. Caraca, cara, que bagulho engraçado, mano. Sério, que bagulho hilário essa porra. Bom, dane-se, dane-se, dane-se. Já vi que isso aqui, cara, eu acho que eu vou conseguir derrotar todos os bichos da Elden Ring. Tipo, não tem condição deles me derrotarem. É isso que eu quero dizer. Ai! Não! Não! Puxi! Mano, eu acho que tá com algum bug que eu tô, tipo assim, rolando e os bichos tão morrendo tudo, tá ligado? Tipo, eu real acho que isso tá acontecendo, mano. E é capaz, mano. É bi-capaz isso que tá acontecendo. Cara, que bom de bugada, mano. Que coisa esquisita. Tá, agora a gente enfrenta o Radagon e a fera bestial Pristina, sei lá o quê, tá ligado? Puxi! Mano. Baseada. Tem algo de muito errado. Eu achei que meu jogo bugou inteiro, véi. Cara, não era pra ter um trono aqui, não? Tipo assim, eu tenho com certeza que aqui era pra ter um trono, véi. Na moral que bugou. Cara, o que eu faço agora? Como é que eu zero o jogo assim, mano? Que lugar é esse aqui, tá ligado? Como é que eu vou fazer pra zerar o jogo, mano? Bom, eu acho que o próprio jogo ganhou do Saitama, né? Porque, enfim, eu não posso seguir a partida aqui. Eu acho que eu perdi? Eu não sei, eu não sei. Caralho, que bizarro.